Olá gente boa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 22 de novembro, eu acho que é dia 23, então deixa quieto. Meu nome é Jones, estou no município de Crissimau, no sítio, no apiário aqui de recuperação, com algumas caixas já que eu não quis levar para os apiários, como essa aqui. E olha só o que eu vou fazer aqui pessoal, tenta adivinhar o que é isso. Então antes de seguir com o vídeo, cuida todos a se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho pessoal, onde diz todas, e venha comentar o vídeo, venha aí fazer uma parceria conosco, vem dar uma força aí por aí do mel. Certo pessoal, então, nesse vídeo eu vou mostrar o que precisa para colocar a sobrininha em novembro, tá? Chuvarada, eu tive que retirar do enxame aqui do lado, do sobrininho, mas não é o mesmo. É o mesmo sobrininho, mas são outros quadros. É por causa que aconteceu alguma coisa com a rainha. Quando eu botei o sobrininho, estava muito bom o enxame. Bastante mel na melgueira, bastante mel no ninho, bastante postura, só que a rainha parecia um pouco velha. Então foi ali que eu acho que eles trocaram a rainha, o enxame diminuiu e demorou muito, praticamente 28 a 30 dias para recomeçar a postura. Abandonaram o sobrininho, só tem o mel na melgueira, que não consumiram. Então aqui agora eu vou mostrar que tem mel nessa melgueira, o ninho tem condições, só que a melgueira não vai sair do lugar, pessoal. Eu só vou abrir para mostrar como precisa estar esse ninho. Certo, pessoal? Então vamos para esse vídeo aí. Só ajeitar bem aqui. Aí, então a gente vai retirar a melgueira e vai olhar esse ninho aí, antes de colocar o sobrininho. Se tiver com poucas abelhas, aí eu não vou colocar. Se tiver como eu acho que está, excelente, aí a gente vai colocar. Tá bom, pessoal? Então vamos trabalhar. Já foi colocado a fumaça. É uma genética muito boa. Aqui vai esse sobrininho. Então já vou explicar tudo o que vai acontecer aqui, pessoal. Tá? Vai começar aqui pela melgueira. Olha só. Margar uma fumaça. Muito bem. Olha aqui, tem mel. Aqui foi colocado tirinhas de cera, pessoal. Olha só. Então a gente não vai mexer na melgueira na condição de sair do lugar. Aqui é a mel da uva do Japão, pessoal. Mel da uva do Japão. E aí, na perna. Pequeno corte e voltamos novamente. Fiz um pequeno corte, pessoal. Pra quem, de repente, achou que eu tava fazendo outra coisa aqui. pra fazer um vídeo short dessa belezura aí. Então vamos ver como é que tá esse ninho. Olha só. Vou mostrar como tá um quadro aqui. Olha só, bastante postura. Tem alguns com cera veolada. Muito bem. Certo aí. Até aqui está tudo certo, né pessoal? Então a gente vai... colocar a melgueira de volta. Pesada a melgueira. Muito bem. Está bem no lugar. Agora... Eu vou trazer alguma coisa pra você que você nunca viu. É isso mesmo, ó pessoal. Olha só. Um poncho nessa época do ano. Por quê? Pessoal, como esse enxame aqui... Ele perdeu muitas campeiras. Na saída do local... Tem um pouquinho de abelha reduzida no dia de hoje. Tá? Mas nada que venha a ser alarme. Tem muita postura nesse ninho aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um poncho com um buraco aqui. Algo que não vai interferir, pessoal. Na... Na colônia. Aqui a gente vai fazer agora acompanhamento visual de fora. Se aumentar o fluxo de abelhas aqui... Que vão nascer várias abelhas nos próximos dias... Vai aumentar a entrada de néctar e pólico. Tá? Então a gente vai manter agora por uns 15 dias... Um acompanhamento visual... De vir aqui olhar com chimarão... Né? Tá até no começo do apiário ali. Pra quê? Pra ver se tá o enxame forte ou não. Olha aqui, encontrei uma dificuldade agora. Olha só. Encontrei uma pequena dificuldade. Olha só. Então agora a gente vai ter que partir pro plano B. Aí ó. Resolvido o problema. Vai colocar essa aba pro lado de cima. Aí ó. Já vai usar isso aqui pra... É, na verdade eu vou colocar aqui debaixo. Deve tirar a sobrinha é só trazer o martelo. Colocar de volta. Já vou trazer uma visão ampla aqui pessoal. E então está feito o trabalho, tá pessoal? Tá vendo é que eu larguei a pedra que só vem aqui né? Encerando o vídeo então. Deixando aí um forte abraço. Nesse vídeo aqui você pode me cobrar o resultado, tá pessoal? Dizer ó, você fez algo errado. Mas daqui a uns dias a gente vai ver, tá? Se realmente fiz algo errado. Então essa melgueira está com a metade de mel. O ninho tem três quadros com cera alveolada. A questão da postura está bem razoável. Tem um pouco de mel também no ninho. E esse sobrininho não vai interferir no desenvolvimento do enxame por causa do poncho. Então quando eles começarem de subir no poncho pra cima. É, não preciso mexermos isso. Então quando eles começarem de subir. Eu vou retirar o poncho, tá? E outra coisa. Talvez elas vão encher a melgueira. Pra subir. Mas talvez vão subir antes pra construir favos e pra colocar a postura. Então não se sabe. Por isso eu preciso acompanhar agora em 15, 20 dias esse enxame. Pra ver se realmente foi o manejo correto. Se aumenta o fluxo de abelhas campeiras aqui, o movimento. É porque realmente o enxame está crescendo. Se ele ficar assim como está hoje. Com pouca campeira. Certamente é mais uma que eu vou tirar o sobrininho. Então isso aí é a palavra aqui do rei do mel que eu vou fazer, tá? Mas também vou fazer, demonstrar o resultado. Se der positivo. Certo meus amigos então? Encerrando o vídeo. Deixando aqui um forte abraço. E até a próxima.